Neste bloco aqui nós vamos falar das metas 2024 aqui pra nós do Sindiguardas, né? Algumas obviamente se confundem com a FNAGuardas. E pra começar, Evandro, vamos falar da pauta de reivindicação, né? No final do ano tivemos aqui a nossa Assembleia de Construção da Pauta de Reivindicação e reivindicações, na verdade, é um coletivo, né? E nós vamos precisar também, obviamente, que a categoria chegue junto, né? Participe, né? Tá tudo no lombo da diretoria, não dá, né? É, Vilar, eu canso dizer que o sindicato só representa a categoria, não é a categoria. Então é muito importante em diversos atos, que é de interesse nosso, a participação em massa dos colegas. E aí eu vou dar como exemplo, né? O dia 10 de outubro, onde quase 2 mil guardas municipais compareceram em Brasília, deram aquela robustez que o Jones Moura precisava pra emplacar uma PEC que tem 327 autores. Exato. Difícil, é muito raro uma PEC ter tantos autores. Mas o que foi isso? A participação da categoria. Na questão nossa, da nossa pauta de reivindicações, que foi construída aqui, foi feita a convocação, tem diversos itens ali, né? Que passam por vários assuntos. E qualquer um deles vai necessitar da presença sua, filiada ao sindicato, ou não também, nos atos para a gente cobrar isso do prefeito. Ano que vem tem muitas eleições, né, Vilar? Com certeza. Dá pra prefeito e vereador. Exatamente. Então, muitos estarão lá te abraçando, desejando um feliz 2024, falar que é azul marinho, tá junto com você. Mas é nessa hora que a gente tem que aproveitar e transformar as nossas anseios, nossas necessidades em realidades palpáveis, que é essa pauta de reivindicações nossa. Exatamente. Que é uma das nossas frentes de luta, né, Vilar? Porque não é a única. Nós temos também aqui a questão da Polícia Municipal. 2024, eu acho que vai ser o ano que a gente vai conseguir, junto com a categoria, não só os diretores de guardas, dos sindicatos e da fina guardas, e sim com a categoria, iremos, quantas vezes for necessário em Brasília, mostrar a importância do trabalho que você faz na rua. Porque o que a gente está pleiteando aqui, Vilar, é nada mais que o reconhecimento jurídico, a pacificação jurídica, do que você já faz todo dia. Sim. Eu não tenho... Assim, nós aqui da Guarda Civil Metropolitana, porque às vezes tem algum colega de outra guarda que está assistindo, que talvez a guarda, por falta de investimento do prefeito, dos prefeitos que passaram aí nessa cidade, acabam não executando essa demanda de serviço que nós temos aqui em São Paulo. Mas, para nós, guardas civis metropolitanas, na verdade, vai ser só ratificar aquilo que nós já fazemos lá desde 1986. A verdade é essa. E, assim... Para continuar, desculpa, perdão. Então, e, assim, eu acredito, Evandro, que o trabalho que nós vamos talvez ter que desenvolver, pela característica do presidente da Câmara, que ele vai continuar sendo presidente esse ano, vai ser um trabalho bastante árduo, né? Sim. Eu acredito também que talvez a gente tenha que ter alguns posicionamentos ao longo do tempo com uma certa agressividade, né? Ou seja... Um pouco mais ríspido, né? Um pouco mais ríspido, né? Porque, assim, imaginemos, Evandro, que vamos dizer que nós estamos no operacional, aí vem uma ordem de serviço aqui, tá? Você é o encarregado da viatura, que você é inspetor, eu sou sub, eu sou o motorista da viatura, aí vem a ordem de serviço. Olha, realizar patrulhamento lá, permanência lá no... Deixa que eu puxo, deixa que eu empurro. Lá não. O Monumento das Bandeiras lá no Ibirapuera. Empurra e empurra. Ah, não, Evandro. Ah, não. Lá não, né, meu? Ah, não. Vamos lá não. Não, não. Vamos lá não. Tem coisa melhor, né? Vamos lá pro Sesc, né? Vamos lá. Vamos pra outro lugar. Vamos passear. Vamos dar uma volta. Vamos na Serra da Cantareira. Vamos ver outros ares. Já pensou se todo servidor público fosse fazer isso, fazer o que quer? E por enquanto o que o presidente da Câmara tá fazendo é o que ele quer, né? Ele quer dar a forma que ele quer. Então, 327 deputados assinaram que eles querem que essa PEC ande, né? Ela tramite. E aí o presidente, por enquanto, ainda não... Nem instituiu ainda a Comissão. Exatamente. Vamos dar uma colher de chá que tá no recesso ainda do parlamento. Mas dia 17, dia 20 agora, já voltam a atividade. É fevereiro, na verdade. E aí, de novo, pessoal, político em ano de eleição só tem uma forma de ele... Eu não vou dizer trabalhar, porque tem muitos... Trabalham bastante. Trabalham bastante, não é isso. Mas eles só dão produtividade, digamos assim, quando você cobra. E não é só cobrar em rede social, não. Em celular. Sim. É cobrar pessoalmente. E essa cobrança pessoalmente em Brasília, pessoal, custa duas coisas. Trabalho, cansaço físico e dinheiro. Sim. E quem tem condições e legitimidade... Condições financeiras e legitimidade pra fazer isso são sindicatos. Algumas associações sérias, que a gente pode contar nos dedos desta mão, elas realmente ajudam. Mas, em geral, pessoal, 99,9% o trabalho é por sindicato. E o sindicato, de novo, só existe porque ele representa você, guarda civil metropolitano. Exatamente. Nesse mesmo bojo, nós podemos também deixar assim como meta de luta a aposentadoria especial que está embutida aqui na PEC. Sim. A alteração, a PEC, ela prevê a alteração lá do artigo 40, o quarto B, o parágrafo do quarto B. Então, ou seja, uma vez que ela seja promulgada, o termo correto? É, ela é promulgada. Promulgada, né? Não vai pra sanção. É, promulgada. Os entes federados, ou seja, os municípios, no nosso caso, vão poder legislar sobre a aposentadoria. Viraram a pegadinha ali, que às vezes você, né? Que de São Paulo mesmo ou de outras cidades que nos acompanham, o prevê vai falar, pô, mas você não tem como obrigar a criar uma aposentadoria pra guarda, vai ter um custo. Veja bem, a PEC, nossa, ela autoriza, ela é autorizativa ao prefeito criar uma regra de aposentadoria justa para o guarda civil metropolitana, para o guarda municipal. Então, ele autoriza fazer aquilo de acordo com a realidade da sua cidade. Assim como todos os outros órgãos de segurança que estão lá, né? Autoriza os estados, o Distrito Federal, a legislar sobre a aposentadoria daqueles policiais, daqueles servidores. Servidores da segurança pública, né? Sim. Fora os policiais militares. Então, o que nós estamos pleiteando é ter o direito de, na nossa casa, no nosso legislativo local, a gente resolver as nossas necessidades. Porque a GCM de São Paulo, ela tem sua especificidade, ela é diferente da de Santo André, de Mauá, de Osado, de toda a região metropolitana. Cada uma tem as suas características e realidade financeira. Agora, o que não podemos é ficar numa regra geral, pessoal, e você, guarda-se o metropolitano masculino, trabalhar até 65 anos de idade, com 10, 12, 15 quilos de equipamento, e sujeita um estresse, que não é pouco. O fato de colocar o uniforme já causa um peso emocional grande no ser humano e ficar por décadas fazendo isso.